E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo, galera, de Pokémon aqui no canal. Pokémon que? Advanced Adventure, galera. Onde estamos aqui, andando na água. Na verdade, não, né, galera? Não é Jesus Style aqui. A gente tá navegando de boa. O Pokémon está nos ajudando, estamos montados nele. É isso que estamos fazendo aqui, como de hábito. Será que é um caminho longo, galera, na água? Não sei. Temos treinadores aqui para enfrentar. Espero que não seja tão bom. Gostei da animação de transição. Tal qual uma onda. Uma onda numa. Não gostei desse nível. Entretanto, isso me desagradou. 38. Eu acho que a gente tá agora no momento certo. Para... Ih, caraca. Para... Fazer o seguinte. Treinar nossos pokémons em off. Talvez já estivemos, né? Já estejamos, seja mais correto. Nesse momento, fazemos vídeos. E eu já deveria ter feito isso. É bem provável. É bem provável, mas agora já foi, né? Eu tenho um Q-Tech ainda. Para finalizar esse efeito cruel, tenho. Isso veio a calhar. Beleza. Experiência. Um pouco abaixo do que eu gostaria. Porque foi difícil. É 38. É um pokémon forte. O jogo poderia me ajudar um pouco. Mas tudo bem. Deixa eu correr aqui do Sidra. Vamos correr daqui do Sidra. Ver o que tem por aqui. Mais pokémons. Que surpreendente, né? Ninguém esperava por isso. Vamos passar para cá. Tem que... Azul Maril. Sai da frente aí, coelhinho da Páscoa. A Páscoa está chegando, né, galera? Está chegando. O próximo ano. Vamos passar para cá. Também não estou tão perdido. Agora não temos alguns de datas assim, não. Eu sei que já passou. Estou ciente. O próximo variado, qual é? Essa época aqui não tem muito, né? As grandes férias são férias da escola e tal. Mas para quem trabalha, sempre é difícil. Deixa eu passar por aqui. Corre para cá. Falar com esse maluco. Aqui. Acho que tem alguma coisinha em julho. Tem alguma coisa em agosto? Agosto. É só setembro mesmo? Tipo, independente e do lá. Não deve ter alguma coisinha aí. Que eu estou esquecendo. Vamos passar para cá. Mas de fato, eu tenho um pouquinho mais tranquilo. Leaf Blade. Triste, né, galera? Triste. Vamos lá. Leaf Blade. Na cara do Slouro. E o complemento agora do Slash. Ainda bem que eu fiz desse jeito. Provavelmente eu pensei. Será que eu não estou desperdiçando um ataque aqui onde não precisa? Não estava. Não estava. Ok. E sentiu um pouco Chaves, galera, agora. Sabe, né? Aquela velha sabedoria. Que eu não sei se foi o Chaves que falou. Mas se foi alguém no Chaves. Que diz. A única vez. Ou talvez tenha sido no Chapolin. Mas está ali, galera. No universo Chaves. Vamos colocar dessa forma. No universo de espírito. Não é o nome do cara. Enfim. A pergunta que ele tinha lá. Que é aquela melhor velha sabedoria. Que diz o seguinte. Muito confiante. Muito interessante. Que diz. A única vez. Que eu estava errado. Foi quando eu achei que estava errado. Ou algo parecido com isso. Toda vez eu lembro disso. Nunca mais esqueço. Aliás. Várias frases do Chaves agora. São marcantes. Slashzinho. Little Blade. Acho que se eu não soubesse. De todos os episódios para frente e para trás. Talvez eu assistisse esses Chaves ainda hoje. Vamos lá. Ok. Three Attack. Three Attack não é um golpe ruim mesmo. Mas um Swift. Vocês deram uma dica, galera. Que parece que eu perco algum tipo de dano. Em certos golpes. Não sei ao certo. Eu esqueci o Magical Leaf. Que seria um pouco redundante. Em relação a. O Pokémon de planta. Que eu já tenho aqui. Feraligather. Ok. Vamos lá então. De golpe de planta nele. O Leaf Blade vai nele. E o Slash vai teitar uma de equipe. Não sei se o Leaf Blade deu bastante para teitar o Feraligather. Não foi. Mas ainda assim. Acho que é o jeito. É o jeito correto de fazer. Se eu tivesse 100% convicto. De que o Feraligather não morreria. Talvez não. Porque eu acho que ele é um alvo um pouquinho mais. Em teoria. Perigoso. Do que. Uma de equipe. Mas aí. Dá para saber com certeza. Rotamos ele ali. Ele veio de Water Gun também. Que foi o pior golpe possível. Provavelmente. Daqueles que causam dano. Pelo menos. Ele também poderia ter me dado um golpe que não causou dano algum. O que seria melhor. Tem vários desses golpes aí. Que são irrelevantes. Esse seria uma pedida mais interessante. E vamos correr aqui galera. Do Cidre. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos na cidade galera. De. É uma cidade bem legal. Cujo nome não apareceu ainda. Porque tentei né. Tentei. Tentei. Terei dizer o nome. Não veio. Não apareceu. Não surgiu. É uma cidade galera. Bem. Ligada por pontes. E talvez eu tenha que usar o surf. Para acessar os locais dessa cidade. Tá. Ok. Tudo bem. A gente vai resolver essa situação em algum momento. Pode ficar tranquilo cara. A situação será resolvida. Tem uma casinha aqui. Com uma placa que eu não posso ler. Ok. É bom galera. Que as pessoas confiam bastante em mim. Eu venho dizendo que vou salvar o local. As pessoas acreditam. Mais um vilarejo que vai ser salvo. Pelos poderes do Nude Gamer Super Poderoso. Tá parecendo um nome. E era realmente a referência. Pela desamininha super poderosa. Muito legal esse desenho rapaz. Saudades. Saudades. Outro desenho muito bom. Mentei fã. Você marcou muito. Deixa eu passar pra cá. Deixa eu ver por aqui. Acho que se fosse hoje em dia. Eu ia reclamar que. Ah não é. Feminazia. Qualquer coisa de hoje que tem mulher. Galera chota no mundo. As pessoas quer feminazia hoje em dia. Pelo que tá muito cabreiro. Vamos passar. Não certo o povo vai. Não é muita gente. Mas é o povo que enche o saco. Deixa eu passar por aqui. Vamos passar pra cá. Cadê a enfermeira Joy dessa cidade? Isso que eu quero saber. Eu não tô encontrando ninguém aqui. Com os dots da enfermeira Joy. De cura. É isso que eu tô falando hein. Não pense em não mal nem as coisas. Não mal nem nada. Deixa eu passar pra cá. Se bem que nenhum dos dots que ela tem. A gente tá encontrando aqui. Mas é a cura que eu estou buscando. Cadê a cura? É mais pra lá? Não é possível. Talvez seja mais pra início. Faz mais sentido né. Acho que talvez eu tenha pulado alguma coisa bem no início. Ahá sabia. Sabia. Não. Esse aqui é o ginásio. Caraca maluco. Acabei de voltar daqui. Estou completamente errado então. Parabéns no The Gamer. Ainda você disse sabia para ressaltar o seu erro. De uma forma mais humilhante. É verdade. Estou sendo um pouco dramático aqui né. Foi engraçado. Mas tá bem do lado. What? Ok. É isso né galera. É isso. É o retabamento mental. Vamos lá falar com a enfermeira Joy. A enfermeira Joy minha querida. Me ajude. Porque eu preciso de ajuda a enfermeira Joy. Isso aqui deve ser algum tipo de erro. O problema que precisa é de tratamento. Médico. Ah temos um pokémon galera. Maligno aqui. Vamos resolver ele logo. Ih não. Não vamos resolver mais não. É um Gyarados. Ok. Horrível. Péssimo pokémon. Para a gente enfrentar assim. Dá a ver que é nível 30 vai. Nem sei galera. Jogadron em um Leaf Blade vai causar pouco dano nele. Tudo vai causar um 0. Pouco dano nele aqui no Robberobal. Ok. Crud também não causa um bom dano. Se você continuar de grande está ok. É um Gyarados Shiny galera. É só isso dessa vez. Não é um pokémon intensamente modificado. É só um Gyarados Shiny. Não tomou nenhuma alteração nele. Pelo menos não. Evidente. Derrotamos ele ali. O Togetic também pegou um pouquinho da experiência. Resolvamos essa mutreta aqui. Tem mais gente para cá. Mas eu acho que quero enfrentar o Ginásio hoje. Não as pessoas. Estou de boa de item. Não. Deixa eu ver se vende os itens legais aqui. Eu tenho um certo dinheiro. Que acho que eu pretendo utilizar. Sempre bom galera. Utilizar um dinheiro quando você tem o dinheiro. 12 Revives aqui. Hyper Potion. Parece um pouco cedo para isso. Mas compramos 10. Para talvez o futuro. Maxi no Péu não gosta galera. É muito caro. Cadê a Superb? Não tem esse jogo não. Aquele precinho camarada. Ok. Vamos então entrar no Ginásio agora. Tocar o terror lá por dentro. Não é para cá? Como é que eu vou rápido? Tem que só lembrar aqui do esqueminha. De ir e voltar depressa. Ali a Enfermeira Joy. A cidade tem muita água. Supõe-se que o ginásio aqui é aquático. Certo? Mas eu já enfrentei o ginásio aquático. Não me recordo. Acho que não. Ok. Blame-o as mulheres. Ok. Cadê a Misty? Sou eu né? Talvez por isso ela não esteja aqui. Vamos lá então. É complicado galera. Quando você está procurando uma mulher. Encontra um careca. Não é isso? Não é isso. É como encontrar uma no Big Game. Aqui já está ficando bem careca. Então. É. Imagine isso. Leaf Blade. Vamos lá. Calcule. Calcule. Leaf Blade na cara do Cloyster. One Rate KO. Muito bom. Eu gosto. Próximo Pokémon. Ah não tem próximo. Acabou já. Acabou. Os caras vão me enfrentar galera. Se eu não abordá-lo né. Líder de ginásio costuma ser desse jeito. Vamos lá. Pegar uma curezinha aqui. Eu não sei se eu vou querer continuar. Hum. Boa pergunta. Vamos lá. 35 para Togetic. Tenta Cruel de novo. Faz Tenta Cruel. Isso não pode. Tenta Cruel não está permitido. Porque eu acabei de inventar essa regra. Mas vai ter que ser respeitada. Leaf Blade. Bubble Bean é bom. Bubble Bean eu gosto. Bubble Bean está aprovado. Bubble. Bean. Está muito de boa. Acid não. Acid está proibido. Mas eu acho que eu mato ele aqui. Mato. Ok. Saberia. Eu estava ciente de que seria ali no limite. E foi realmente no limite. Togetic aqui. Finalizador. Só para garantir. Derrotamos a menina. É com 144. Esse dinheiro agora desse. Nadador desse menino de biquíni. É uma esmola maluco. 144. Queria sair da barinha e comprar o que foi feito. 144. Não compro nada na lojinha. 144. Aí é fogo né gente. Eu hein. Vamos passar para cá. Falar que é a Enfermeira Joy. Salvar o jogo da Enfermeira Joy para enfrentar o Blaine da água. Voltamos na Enfermeira Joy Clássico. De inversão de treinadores aparentemente. Tínhamos passado por isso. O último tinha sido a Sabrina que estava normal. Psíquica mesmo. Agora voltamos àquela inversão. Onde treinadores ou pokémons que não são do feitio dele. Que entre aspas são o contrário. Não existe isso de contrário de tipos exatamente. Mas tipos que de certa forma aparecem na intuitividade. Um tanto quanto apostos. Eu acho que vale o save. Eu acho. É melhor. Do que se arrepender. Nunca parece que a gente vai perder aqui né. Mas. Vai saber agora em que nível estar o líder do ginásio. Vamos lá. 4 pokémons. Dentro da normalidade. Jogong. Isso pode ser um prejuízo. Para mim né. Pode. Mas vamos pensar isso depois. Vamos tentar matar ele. Se ele vier com um golpe de gelo lascado na minha cara. Seria um problema. Mas temos aqui. Galera. Que bonito. Que alegria. Que beleza. A gente quer felicidade genuína. Porque crítico acertado de primeira contra o pokémon. Que de fato pode ser prejudicial para a gente. É um sentimento importante. Viu. Isso aqui galera. É alegria. Numa batalha pokémon. Poucas coisas nos felicitam mais na batalha pokémon. Do que o seu pokémon acertar um crítico. Na batalha aqui. O crítico é importante. E no momento importante é o crítico. Não é isso? É isso. É uma felicidade. Super. Ele pôr o chão ali nele. Tem que ter blade. Gosto desses itens humildes. Porque eles não são suficientes. Para deixar o pokémon. Resetar a vida dele por completo. E vamos lá. Feraligatherer. Não surpreendentemente. Nível 41. Estou ficando para trás mesmo. O 41. Um pouco de exagero. Ok. Super poxa de novo. Talvez eu consiga matá-lo aqui. Parece indo um pouco fora, né? Mas não estava fora. Ainda bem. Gostei de estar errado dessa vez. Muito bom. Podemos estar mais vezes errado assim. Poli-Retch. Na sequência e por último. Talvez eu queira me curar um pouco. 45. Jesus. Ok. Mas eu me curei legal. Ok. Beleza. Vamos botar o Leaf Blade para matar ele uma vez. É isso, galera. Superamos uma desvantagem de nível significativa. Ainda bem que tínhamos em nosso favor. Olha. Última evolução do Togetic já. Ainda bem que tínhamos em nosso favor, galera. Pokémon super efetivo aqui. E agora temos, galera. Togetic. Todos os nossos pokémons evoluíram três vezes agora. Olha que beleza. Não, todos ainda não evoluíram. Não ao ponto de terem já feito o processo. Não consigo usar o Surf aqui. Estranhamente. Espera aí. Não consigo usar o Surf em lugar nenhum mais. Estou preso aqui. Acho que nunca consegui usar o Surf nesse ginásio, né? A água aqui é apenas... ...de enfeite. Água decorativa. Vocês já viram isso, galera? Vocês não podem entrar na água. Acontece algumas vezes. Nesse ginásio aparentemente também é um caso. Vamos usar aqui o Fly de uma maneira bem preguiçosa? Vamos lá. Uh! Muito bom. Sensacional. Muito melhor. Joia. Obrigado. Aliás, eu poderia ter feito isso desde o princípio, né? Mas, enfim. Antes tarde do que nunca. Deixa eu... Até se eu cheguei na cidade que eu coloquei o pé que eu queira encontrar o Santo Pokémon, se eu tivesse feito isso que eu teria encontrado. Daria na mesmíssima coisa. Mas, como eu não lembrei disso na hora, então eu vou fingir, galera, que não aconteceu. Vamos passar pra cá. Né? E aí, carinha de sunga. É o Frederico. Não tem libero, não. Fredericão. Frederico, meu garoto. Espera aí. Quantos rinsignos eu tenho? Eu tenho seis, já? Cara, o negócio tá indo de um ritmo aqui frenético. Aqui, se de fato tiveram seis. Talvez não mate qualquer terra. Que agora não mata mesmo, né? Mas eu acho que talvez não dê mesmo. Eu quero testar isso. Não, Leaf Blade, né? Vamos garantir. Deita aí. Deita aí, Pelicanão. Maravilha. Charpedo agora. Beleza. Mas como eu tava falando, galera, todos os nossos Pokémons, eles de fato podem evoluir três vezes. O que é muito legal. Ok. Não estava muito convicto de que o Togekiss evoluía no Togekiss, mas evoluiu e quer prender o Sky Attack, que é um excelente golpe. No lugar do que, que eu não sei. Trietech, Ancient Power. Swift. Acho que vocês disseram, galera, que eu erro mais. Acho que foi isso. Por causa da minha... Da habilidade do Togekiss. Erraria mais vezes. E o Sky Attack é um golpe que erra bastante, né? Aham. Mas é um golpe tão forte também. Mas é um golpe tão bom. Acho que eu vou esquecer o Sky Attack Power, que também é um golpe que erra muito. Na verdade, não. Por que teve certeza que esse golpe errava muito? É sem. É um golpe que é normal antes de ser outro dele. Ele tem uma complementariedade em relação aos meus movimentos. Mas, às vezes, o tempo é um golpe que eu uso muito. Em certo sentido, porque ele não costuma dar muito dano, em geral. Mesmo quando eu preciso. Então, eu não esqueço de ser um golpe de Power. O Sky Attack é um golpe um pouco mais redundante. Mas, ainda assim, resolve muitas batalhas, eu acho. Deixa eu ver aqui a habilidade dele. Vocês falaram tanto. Cessimetry. Ok, seria isso. Vamos lá, então. Troca Accuracy for Power. Tá vendo? É isso aqui. Tá na ability, na verdade. Acho que eu falei ability, depois eu olhei a Net. Mas, enfim. No final, chegamos ao que a gente quer. Deixa eu olhar ataque versus... Mas, o SP Attack dele é tão melhor. Acho que eu... Meu golpe é de ataque normal. Né? Ok. Queria que tivesse o íconezinho aqui, mas, enfim, não tem. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Ih, tem um cara aqui já. Não vamos prosseguir muito, não. Vamos continuar pra cá. Bom, então dá pra dar um prosseguimento, né? Estamos avançando. Já mandei o de obra. Vamos lá. Ok. Eu gosto, galera, que o meu Pokémon tenha mais danos. Isso é bom. Mas, perder a cura, você acha que eu não trocaria. Se eu pudesse escolher. Perder a cura, você é um pouco triste. Ok. Crown Down. Sweet Scent. Na minha cara. Vai ser uma loteria, galera. Acertar esse Sky Attack, talvez. Quando eu acerto esses golpes, né? Esses Pokémons que... Esses golpes mesmo. Que não são 100%. Eu já tenho a impressão. Que talvez seja choradeira. Bem possível que seja choradeira mesmo. Mas, tenho, às vezes, a impressão. De que eu tenho um certo azar mais do que o normal. Pra errar golpes. É isso daí, né? Deixa eu lá ver, provavelmente. Mas. Acontece, né? De ter essa impressão. De ter esse azar maior pra receber esses golpes, né? Agora. Com a minha cura, se que não é normal. Abaixo da média. Fica ainda mais tenso. Leaf Blade. Mas, não vou negar, galera. Que. Também, né? Um Togetic. No caso, agora. Um Togekiss. Bufado. É sempre interessante. Porque não é um Pokémon que bate muito. Então, quando ele ganha, galera. Um dano extra. Isso costuma ser. Algo positivo. Vamos lá, então. Chegar aí, maluco. Meireon. Meireon. Vamos lá, então. Bater aqui de Leaf Blade. No pulle real dele. One Rate KO. Vitória. Level 40. Adquirido. Mais buffs. Seekin na sequência. Mantemos aqui. E conseguimos mais uma vitória. Leaf Blade na cara do Seekin. One Rate KO. De novo. Estamos indo bem. Parabéns. Para mim mesmo. Derrotamos o Meireon. Equipado dos meus Pokémons. É evidente. Deixa eu passar para cá. Falar coisas de outro cara. E daqui a gente vai ter que treinar em off. Em algum momento. Não sei se no próximo vídeo. Já faço isso. Talvez seja o que fosse o ideal. Antes do próximo vídeo. Mas se não for antes do próximo. Que seja. Depois dele. E depois é logo depois. Antes do. Depois do depois. Porque de fato eu estou ficando um pouco para trás. Esse é o último ginásio por exemplo. Eu venci. Mas 45. Não é o que eu estou querendo ver. Não é um bom indicativo. Não sei se vai dar muito certo não. Em uma só não vai dar certo. Em uma rodada só me refiro. Ok. Mas eu posso fazer o seguinte. Quick Attack. Não. Fazer Leaf Blade aqui. Slash aqui. Acho que essa é a melhor ideia. Vai dar certo. Se eu conseguir acertar o Slash. Pelo menos. Tag Kiss. Faz o Mario aparecendo ali. Constrict. Pronto. Entra com o Bell. Que era mais complicado. Já foi. Vamos lá. Samurote. Leaf Blade. Slash. Acho que estou pedindo do Leaf Blade. aqui. Crédito sim. Crédito com certeza. Vamos lá. Talvez o Armal não. Roupamos o Mel. Olha só galera. Que docinho ele é. Deixa eu passar para... Ai meu Deus. Que trocadilho. Mais triste. Vamos enfrentar o Ludicolo agora. Ok. Sky Attack seria legal. Vamos ao Sky Attack galera. Aqui. Vamos estrear nosso golpe novo. Vamos ver se ele estrear certo ou não errando. Natural Power. No Surf. Ok. Ok. Isso é um problema. Vamos lá. Então usar o Sky Attack. Agora aqui. Sky Attack. Ele ainda bateu o primeiro. Que triste. Ainda bem que eu estou... Né galera. Me... Ai não. Um golpezinho ruim. Não. Surf toda vez. Acho que esse golpe ele não consegue virar no golpe muito ruim. Ele virou num golpe... Temático. E aqui seria o Surf. É. Me arrisquei galera. Pensei que ia dar certo. Não deu. Né. Não deu. Deu bem errado. Vamos lá. De Slash na cara dele. Não gente. Absorbe não. Será que o Slash ainda é melhor do que o Absorbe? Porque o Absorbe é um golpe meio ruimzinho. Para o golpe de planta. Mas é um golpe muito bom pelo contexto. Por que eu estou indo de Ice Beam? Ice Beam é bem melhor. Esqueci do meu Ice Beam. Ok. Podia congelar ele também. Né. Samurote. Surf contra o Samurote. É meio de buan. Cosquinha que ele faz. É. Nem com cosquinha assim. Né. Deu para sobreviver. Derrotamos. Maravilha. É isso. Mantinha. Ah cara. Tem mais um. Entra aí. Roberval. Sei que tem mais um cara aqui. Vale a pena eu voltar lá atrás? Pior que o meu golpe de planta nem dá um bom dano aqui também. Não vai dar aquele danozinho legal não. Critical. Ok. Mais uma vez. Vários críticos galera aqui do Roberval hoje. Muito bom. Estou com sorte. Refill Blade. Aqui. Derrotamos o Nier. Fica a dúvida. Eu quero voltar. Eu quero permanecer. Eu acho que esse cara eu vou permanecer aqui. Talvez seja o último. Tem um trio galera de pessoas aqui. Suspeito né. Eles deram um triozinho ali. Que não parece algo normal. Então vamos supor que ele é o. São os últimos aqui. Isso quer dizer alguma coisa. Essa disposição deles. Peculiar. Significal. Level 41. Buradou do Belval. Croconhau. Agora. Chega aí maluco. Piquitito. Agora o Croconhau como sempre. Deitaremos ele numa portada. Só bem de boa. Bem tranquilo. Bem suave. E por último. Marchetompe. Aí a batalha tranquila né. Aí a felicidade é coisa boa. Vamos lá. De Giga Dren. Deixa eu comprar um pouquinho de vida aqui. As custas dele. Beleza. Beleza. Aqui. Derrotamos e acabou. Realmente. Estamos chegando em algum lugar. Agora. Não estamos chegando ainda. Era tudo uma fraude. Uma fraude que eu inventei para mim mesmo né. Porque nada. Afirmava isso com certeza. É porque eu pensei. Três caras agora no meio do negócio. Isso deve significar alguma coisa. Nem significa nada. Entretanto. Vamos lá. Voltar para a Vila da Água. Estou me sentindo no meio em Avatar. Às vezes. Vila não sei o que. Vila do Fogo. Ok. Avatar. A lenda de Aang. E a lenda de Korra. Esses avatars. Não é o Avatar. O desbichão azul não. Deixa eu passar para cá. Ok. E acho que a gente encerra por aqui então né. Próximos episódios continuamos. Não sei se continuamos direto. Se treinamos antes. O ideal como eu falei era treinar antes sim mas. Enfim. O Oberval na frente. Vai continuar na frente. Porque. De outra forma. Vai ser muito ganhante as batalhas para mim. Já não estão sendo muito tranquilas. Se continuar assim não vai ser. Não vai melhorar. Talvez seja bom trocar os. Itens de lugar né. Colocar no Pignite. Mas eu acho que é mais provável. Encontrar batalhas favoráveis ao Pignite. Em algum momento. Do que batalhas favoráveis ao Tugetic. Então talvez deixar um pouquinho mais um Tugetic. Seria a melhor ideia. Bom. Não sei. Mas por hoje é só. Para vocês podem acompanhar. Deixa aquele gostei aqui embaixo. Eu agradeço. Compartilhar o vídeo com os amigos mais aí. Na descrição. Por causa das redes sociais. Se inscrevam no canal. E me sigam por lá galera. Os Instagrams da vida. Twitter. Essas bagaceiras todas. Facebook. Tudo na descrição. É praticamente tudo. O Adobe Gamer mesmo. Mas confiram lá. Cliquem lá. Que já vão direto. Não precisa só mais esse carinha aqui. Um pokémon só. É ruim contra mim. Ou melhor. Eu sou ruim contra ele. Acho que eu quis dizer. O que é um pouco chato. Não chega a ser ruim contra ele. Mas. Não sou bom contra ele. Não seja um problema. Ok. Eu acho que ninguém está usando item aqui. Eu acho que eu preciso me preocupar com cura. Leaf Blaze. Click Attack agora? Isso é que seja bastante. Ok. Vencemos. Vencemos. Não era realmente uma boa batalha. Mas vencemos a batalha. Ah. Então chegamos em algum lugar galera. Em todos os contos. Ok. Entra aí que fiz essa batalhinha extra. Vamos passar pelo guarda agora. Que eu me livrei do pokémon. Deve me... Liberar a passagem. Me dar um item. É o comportamento usual desses guardas. Esse jogo aqui. Ok. Olha só. Tem 3. E me deu. A passagem. Então nessa parte galera. Que não é mais aquática. A gente continua no próximo vídeo. Com Pig Knight na frente. Nível 34. Eu gosto disso aqui. Dá ruim. Bem alta né. Mas descobriremos galera. Se dará ruim ou não. No próximo vídeo. Abraço a todos. E fui. Tchau.